Acelera a Citroën, é na Green, somente 23 e 24, para você comprar seu Citroën na Green e conhecer os lançamentos, né Wallace? Isso aí Adilson, olha só, C3 Aircross, 5 lugares, a partir de R$ 99,990, taxa a partir de zero, super valorização de até R$ 10 mil no seu usado na troca. E mais, venha conhecer o novo C3 Aircross, 7 lugares, temos todas as versões à pronta entrega. E agora chega lá, Josimar, a C3, toda a linha para você aproveitar, e olha o que pressão, C3 Live Pack, 1.0, a partir de R$ 74,990 e C4 Cactus, Wallace? C4 Cactus, oportunidade, o SUV turbo mais barato do Brasil. Últimas unidades? Últimas unidades, em estoque, preço de nota fiscal de fábrica, fechando nesse fim de semana, você ganha em placamento e IPVA 2024 grátis. Então vem para a Citroën Green, que é só nesse final de semana, sábado e domingo, para você aproveitar, e a Peugeot está aqui do lado, olha só. E Peugeot também na Green, especial também R$ 23,24, aproveite, vamos falar de R$ 208. Olha só, Adilson, R$ 208, a pronta entrega, isso mesmo, a pronta entrega. E mais, com super valorização do seu usado na troca de até R$ 10 mil. E tem também o R$ 2008 chegando no vídeo. R$ 2008, grife THP, últimas unidades em estoque com preço de nota fiscal de fábrica, seu usado vale tabela FIP. Então anote aí, olha, tem no Morubi, tem nações unidas, é aqui na Aricanduba, vem da Aricanduba R$ 5.555, dentro do Auto Shopping Aricanduba. Green, acelera que seu Citroën ou seu Peugeot está aqui, não é mesmo? Isso mesmo, vem!